Música Quem nos acompanha sabe que nós gravamos aqui no Café Vogue toda terça-feira no final do dia Neiva, e hoje assim ó, eu vim com desejo de comer essa torradinha Com ovo, assim, sozinha, não é? E assim ó, eu até mexi contigo com fome, mas na realidade não é pra uma grande fome, é pra uma fomezinha Assim né, aquela hora de ter, aqui tô com fominha, vou jantar ou então é o meu lanche final Daí eu vou tomar, vou comer uma torrada assim Com café com leite, uma coisa assim, também né, porque tu pode usar como uma jantaneira Minha hora é uma torradinha de presunto, mas é porque ela é porque ela é presunto, queijo e ovo Não, e assim ó, tudo no ovinho, não tem coisa nenhuma E o ovinho frito é assim ó, é um ovinho frito na chapa, portanto, porque ele não é engordurado Eu adorei Não é uma coisa assim, no meio da gordura Ele só tem aquele fiozinho de gordura pra não pegar na chapa, só isso Então ele fica, realmente fica até saudável Um presuntinho, um queijinho Um queijinho, um queijinho, um queijinho, um queijinho, um queijinho, um queijinho, um queijinho Não tem melhor né Super saudável Ai tu fez isso hoje com isso É, quer dizer, super leve né, se a gente falar saudável, porque nós estamos falando De pão branco, estamos falando de presunto, mas é que as pessoas, é todo mundo que tem Restrições né Então quem não tem restrição a isso, é perfeito né Um mistinho quente é muito bom né Um misto quente com uma coisinha gelada, ou então um misto quente com um café com leite Nossa, é muito bom Então olha aqui, isso aqui ó, tá ajudando a água da boca, muito bom E tu hoje, hoje eu tô fazendo assim ó, hoje eu estou prestigiando a nossa torta de banana Estou prestigiando a nova confecção de torta de banana Porque foi indo né, como você sabe que o Juan morreu há algum tempo né Então, o que fazia? Tcharrá, fazia a torta de banana, uruguaia Enfim, nós tivemos que ir adaptando até que conseguíssemos uma que ficasse no mesmo padrão Ou até melhor E aí, linda, linda Bem, sabe, bem feitinha, bem novinha Aí a gente conseguiu Porque né, digamos, a gente começou a se meter como é que deve ser, como é que vai ficar Hoje não tá boa, tá meia mole E então, a gente foi dando assim, sabe, foi ajustando Como é que tem que ser E conseguimos Chegamos no nosso padrão de torta de banana Né, com esse merengue, essa mistura perfeita, durinha, bem certinha né A banana novinha, doce de leite Não, e a combinação de banana com doce de leite Merengue, canela Deus liga Olha, eu vou ser sincera, não como toda hora não, porque senão eu estaria uma bola né Mas eu provo de vez em quando as coisas né Sim, tem que passar pra pelo tempo Exatamente, tem que passar Então, assim, agora já fazia tempo, eu só ficava olhando o visual da tortinha de banana Pra ver se era, se tava de acordo ou não E agora fazia com o tempo que eu não comia Mas tá muito boa, tá maravilhosa, vale a pena Nessa época, o que as pessoas pedem mais dentro? Ou não tem diferença? Esse nosso verão que tá super quente, tá saindo muito sorvete E banana split, né, que a gente mostra no programa às vezes Até o outro lado eu vou mostrar de novo Porque as pessoas sabem, tá aí, onde vão comer banana split E a de vocês é famosa Exatamente, então tem gente que vem comer banana split Muito sorvete, salada de frutas com sorvete Agora, esse lanche tradicional A torta, as tortas, as nossas tortas não param nunca de sair igual Não importa se é inverno ou verão As nossas tortas tradicionais saem sempre E o cafezinho é básico Quem toma cafezinho não importa se tá a 40 graus ou se tá a 0 graus Não, estamos falando de café vlog, não é? Exatamente, quem toma cafezinho, toma sempre Pode estar a 40 graus pra fora, ele entra desesperado pra tomar um cafezinho Até porque o shopping é gelado Claro E hoje eu tô gelada aqui dentro, né? O shopping é gelado Então não importa se tá a 40 graus Não importa se tá a 40 graus Não importa se tá a 40 graus Eu acho que não tem lugar melhor pra tu vir um dia de calor É sempre gelado, né? Os dois matam de frio aqui É, então, assim, café vlog, shopping total, segundo piso do lado contrário da praça de alimentação E também no Praia de Bela Shopping Terceiro andar Semana que vem é claro que a gente volta Até lá